Tudo bem? O meu nome é Igor Halford e hoje a gente vai dar continuidade às lives do canal do Node.br A gente está tentando dar uma reformulada e trazer uns temas diferentes, ver a galera tentar ajudar a trazer mais compartilhar conhecimento, seja ele o nível que for. E a gente está voltando com as lives. Então, todo aquele formato de live que a gente já tinha, tipo estúdio de grupo, grupo de estudos que a gente fazia bastante antigamente, a gente está tentando voltar. E aí, tipo a gente resolveu esse ano tentar fazer mais eventos online, que é legal, que atinge mais gente a galera pode assistir depois isso é sempre bem legal, a gente tem atividade da live, por exemplo que é bem bacana Primeiro de tudo falar um pouco da Node.br Se você não sabe que a Node.br é basicamente uma comunidade uma comunidade de solte e focada em compartilhar conhecimento de Node. Então, tipo se você quer aprender Node, quer saber como quer ter com quem tirar dúvidas, é o lugar certo Então além de você conseguir tirar dúvidas se você não conhece a propósito a própria Node.br ela fez um curso totalmente grátis totalmente completo, se você der uma olhada ele fica em treinamento.nodebr.org você pode dar uma olhada aí exatamente esse o domínio treinamento.nodebr.org aí tem lá, tipo, desde JavaScript básico até um JavaScript mais avançado banco de dados, tem bastante coisa lá bastante coisa que você pode, tipo se você não sabe nada de código que você passa lá a PANJ já consegue sair com um emprego certeza, porque o curso é bem completo mesmo ele fica em treinamento.nodebr.org como eu avisei pra vocês Bom, já vamos mudar introdução aqui, segmento a nossa live já vou chamar o Thierry aqui deixar nós dois aqui lado a lado e aí, cara, fala um pouco de você aí o que você vai falar pra gente hoje? E aí, pessoal, me chamo Thierry hoje eu vou falar sobre já tem algum tempo que eu venho estudando sobre técnicas de otimização e eu já vou falar um pouco sobre isso sobre como otimizar a sua API Legal, legal Nossa, muito massa muito massa Então, vamos fazer o seguinte, pessoal ele vai dar procedimento em continuação a palestra dele agora qualquer dúvida que vocês tiverem vocês joguem no chat do YouTube se jogando lá eu consigo espelhar a dúvida de vocês aqui nessa plataforma que a gente está usando pra fazer o streaming e aí fica legal a interação vocês conseguem saber qual é a pergunta a gente respondida e tipo de coisa então, tá vendo a palestra dele? só jogar a dúvida no chat do YouTube que aparece pra gente e no final a gente responde tudo Beleza? Então, manda ver aí, Mim Beleza Bom, depois eu vou compartilhar esse slide mas aqui embaixo eu coloquei alguma das minhas redes sociais caso vocês queiram me chamar pra gente bater um papo ou algo do tipo a maioria utiliza esse username tchersantos basicamente é isso Bom, o objetivo é que a gente desenvolva um API com o Express e durante só que antes da gente começar o desenvolvimento a gente vai começar a gente vai passar por alguns conceitos mais teóricos então a gente vai ver um pouco sobre o que é escalabilidade o que é cache e o que é o módulo de cluster que o Node.js disponibiliza pra gente poder utilizar Beleza escalabilidade se a gente fosse resumir assim o conceito do que é escalabilidade escalabilidade é basicamente é o seu sistema ele poder lidar com mais usuários ele poder lidar com um grande conjunto de dados ele poder fazer todas essas coisas sem afetar a experiência do usuário sem fazer com que por exemplo, sei lá o usuário espere 3 segundos pra ter a resposta de alguma coisa então escalabilidade ele tá ligado a isso daí e aí você tem basicamente 3 fatores quando você pensa em escalar a sua aplicação ou fazer algo do tipo um dos fatores é a quantidade de dados à medida que sua aplicação vai crescendo você tende a lidar com mais dados e cada vez mais o processamento desses dados ele vai ficando cada vez mais difícil por quê? porque ele tá crescendo e quando isso acontece você acaba precisando de mais capacidade pra conseguir processar eles em tempo hábil um outro fator que faz com que você tenha que escalar a sua aplicação é a capacidade de usuários concorrentes então imagina que sei lá você fez um sistema e ele aguenta por exemplo 5 usuários acessando sua sua API ao mesmo tempo e aí depois ele precisa aguentar 100 usuários ao mesmo tempo isso daí está ligado à quantidade de usuários concorrentes que estão utilizando sua API um terceiro fator que faz você ter que escalar sua aplicação é a quantidade de interações que seu sistema acaba tendo então o o fator anterior ele tava ligado à quantidade de usuários que estão utilizando sua API ao mesmo tempo esse terceiro fator ele tá ligado à quantidade de interação que o usuário tá tendo por exemplo eu posso ter um usuário que ele faz uma chamada na minha API a cada 5 segundos e isso daí tá ligado à taxa de interação beleza e aí quando você tá falando de escalabilidade você tem basicamente dois tipos né esse primeiro que vocês estão vendo na imagem é a escalabilidade vertical a escalabilidade vertical ela tá ligada a você adicionar mais recursos à sua máquina você pode ver que essa primeira máquina aqui ela é menor né uma T3 Small e tem um momento que eu começo a utilizar uma máquina mais forte com mais memória com mais CPU e é assim que a capacidade a escalabilidade vertical funciona você adiciona mais recurso à máquina que você tá utilizando e aí você tem prós e contras né esse tipo de escalabilidade ela normalmente é mais fácil ela normalmente é mais fácil pra você implementar né porque você não precisa mudar muito a sua aplicação e tudo mais você só precisa adicionar mais recursos à sua máquina e hoje em dia com a capacidade que a gente tem né dos serviços de cloud a gente pode facilmente trocar a nossa máquina de uma T3 Small pra uma pra esse outro modelo de máquina né uma máquina mais forte só que você tem algumas limitações porque imagina que se sua aplicação crescer mais vai chegar um momento que você não vai mais conseguir adicionar recursos de hardware nela e também vai chegar um outro momento que você vai tá pagando muito caro pra tá utilizando esse tipo de máquina e aí a gente tem um outro modelo que é escalabilidade horizontal a escalabilidade horizontal ela basicamente parte do princípio que ao invés de você ter uma máquina com uma grande capacidade de hardware você tem máquinas com capacidades menores e você divide suas aplicações em várias máquinas nessa imagem não tem mas normalmente quando você tá utilizando esse tipo de arquitetura quando você tá escalando seu sistema horizontalmente a galera coloca em cima pra tá mandando as requisições um cara chamado load balancer que ele é basicamente um balanceador de carga então chega uma requisição e ele encaminha pra máquina que tiver disponível ali pra atender sua requisição e aí o bom disso que é é o que? que você não tem um limite você pode colocar cada vez mais máquinas e que elas vão dar conta da carga que você tem ou da quantidade de usuários que você precisa atender uma outra coisa que você pode utilizar pra tá conseguindo atender melhor seus usuários é a questão do cache o cache ele é basicamente uma uma camada de armazenamento que ele fica é o objetivo dele é possibilitar que você tenha um acesso rápido aos dados e esse acesso ele é rápido por quê? normalmente o armazenamento que o cache utiliza ele deixa na memória e o armazenamento na memória é muito mais rápido do que você tá acessando um disco pra tá pegando aquele dado pro usuário e aí utilizando ele você consegue reduzir o tempo de resposta pra sua pra sua API quando você tá utilizando o cache você basicamente utiliza nessa disposição esse exemplo aqui eu tenho uma app então imagina que eu tenho um usuário pedindo um livro então ele vai pegar vai solicitar um livro pro sistema né e aí quando a gente tá utilizando o cache ao invés da gente fazer a consulta direto no banco de dados a gente verifica se esse livro que o usuário tá solicitando se ele está no cache se ele estiver no cache a gente já retorna esse resultado pra ele e aí esse resultado ele vai retornar muito mais rápido porque ele vai estar armazenado na memória o acesso é mais rápido mas caso esse livro não esteja o que a gente vai fazer a gente vai pegar vai lá no banco de dados faz a consulta desse livro e depois a gente pega esse resultado armazena no cache e retorna esse dado pro usuário então nas próximas vezes que eu tiver mais pessoas querendo solicitar esse mesmo livro o acesso vai ser muito mais rápido por quê? porque esse livro ele já vai estar na memória ele já vai estar em cache isso daqui é uma pesquisa que o pessoal da Rising Stack fez eles basicamente pegaram um conjunto de desenvolvedores e perguntaram qual que era o storage que eles utilizavam pra fazer pra utilizar como cache e quase 50% deles utilizam o Redis ou Redis como cache que vai ser o banco de dados que nós iremos utilizar quando a gente vai desenvolver o nosso API o Redis ele é um banco de dados não relacional e ele utiliza uma estrutura de chave e valor e ele possui armazenamento em memória que aí possibilita que a gente acesse o dado rapidamente e aí vai ser ele que a gente vai estar utilizando na nossa API outro ponto importante que eu queria falar sobre o Node é que o Node ele possibilita que a gente utilize um módulo dele chamado Cluster qual que é a ideia do Cluster a ideia do Cluster é que eu tenha acho que eu vou voltar um pouco vou começar por esse exemplo aqui basicamente esse daqui é o processo principal do Node se você não estiver utilizando o módulo de Cluster então imagina que o usuário vai fazer uma requisição ele vai vir aqui no seu processo vai executar e vai te dar uma resposta e quando a gente utiliza o módulo de Cluster o que acontece a gente consegue criar vários clones da nossa aplicação como se a gente estivesse escalando ela horizontalmente então aqui a gente tem o nosso processo principal então imagina que o usuário vai fazer uma requisição ele vai bater nesse processo principal esse principal ele vai funcionar como se ele fosse um balanceador de carga e aí quando você utiliza o módulo de Cluster você vai criar vários filhos ou workers então ele vai pegar vai ver qual worker está disponível então ele tem um algoritmo para fazer esse balanceamento de carga e ele vai distribuir para esse worker esse worker vai pegar vai processar e ele consegue responder essa solicitação do usuário agora a gente vai começar com o desenvolvimento da nossa API eu vou trocar aqui para o VS Code para a gente conseguir utilizar bom a ideia é que a gente desenvolva essa API junta essa API juntos e vamos lá vamos começar se tiver ruim de zoom eu tento aumentar um pouco aqui para ver se fica melhor bom primeiro a gente vai dar o MPMIT para a gente iniciar o nosso nosso projeto e aí a gente vai precisar instalar algumas dependências nesse caso a gente vai precisar instalar o Express que vai ser o módulo que a gente vai estar utilizando para subir a nossa aplicação o Mongoose que é basicamente uma biblioteca que a gente vai estar utilizando para fazer o acesso ao Mongo que vai ser o módulo que a gente vai estar utilizando para fazer as nossas consultas e a gente vai precisar instalar o IO Regis esse IO Regis ele é basicamente um client que consegue se conectar com com o Regis eu vou criando aqui um arquivo ele vai se chamar index.js aqui no package.json a gente também vai adicionar o nosso script que vai estar iniciando nossa aplicação então vou dar um start e a gente vai utilizar uma lib do JavaScript que chama Node.js o Node.js ele basicamente você consegue passar um arquivo para ele que ele vai ficar escutando as alterações e toda vez que tiver uma alteração ele vai reiniciar a sua aplicação e a gente não precisa ficar parando a aplicação e iniciando ela de novo para ele subir as nossas alterações dbmi cilidev nu acho que ele acabou dando um conflito porque eu estava com o arquivo aberto como eu estava com o arquivo sem salvar ele acabou dando um conflito beleza então ele adicionou aqui nossas dependências de desenvolvimento e a gente vai se formar o Node.js index.js beleza aqui no index.js a gente vai começar a subir a nossa aplicação então a gente vai importar o express beleza e a gente vai subir a nossa aplicação beleza se eu der um NP de start agora ele vai ficar escutando então qual que é a ideia a gente vai utilizar eu vou disponibilizar para a gente conseguir utilizar um banco que eu subi lá no Atlas do Mongo e o que a gente vai fazer basicamente a gente vai criar uma rota em que eu vou esse banco a collection que a gente vai utilizar ela tem notas de alunos então basicamente eu vou passar um ID e eu quero trazer as notas de um aluno específico e aí a gente vai utilizar toda aquela questão que a gente viu do módulo de cluster do do Node como a gente também vai utilizar o cache para conseguir responder mais rápido as requisições do usuário então aqui eu vou criar um arquivo de rota um rox.js que vai conter as nossas rotas eu vou criar aqui um mongo.js que vai conter toda a parte de de conexão com o mongo um outro arquivo que vai ser o raids.js para conter a parte da conexão com o raids e vou ter também um esquina que vai a gente vai mapear a collection que a gente vai estar utilizando utilizando o mongoose e eu acredito que só beleza eu vou Igor eu vou te mandar aqui no nosso chat privado a URL do banco e aí você pode jogar no no YouTube tem certeza que queira que joga lá mano? quer que deixe compartilhado mesmo? tá cortando tô conseguindo te ouvir você quer que deixe compartilhado mesmo de boa? o link da o atla eu vou jogar lá no chat do do YouTube beleza? ainda não ainda tá cortando um pouco bom beleza a gente vai basicamente ter as conexões então a gente vai ter aqui a parte do mongo então a gente vai importar o mongoose deixa eu ver o portal mongoose beleza do mongoose a gente vai vir aqui e vai criar nossa conexão com o banco então a gente vai mandar aquela URL beleza tem algumas opções que a gente tem que tem que passar quando a gente vai abrir essa conexão e ele recebe isso daqui no segundo parâmetro então se a gente pegar e trazer pra cá a gente precisa passar qual que é o nome do banco de dados que a gente vai estar utilizando nesse caso a gente vai estar utilizando o sample frame esse banco são alguns bancos que o pessoal do mongo deixa liberado pra que você possa ficar utilizando pra fazer teste o segundo parâmetro seria o zin user url parser url infight report beleza a gente vai cortar ele aqui no nosso índex aqui eu vou ter o meu require mongo beleza já está se conectando aqui no mongo agora a gente vai ver iniciar a conexão com com redes então eu venho aqui importo o redes do iu redes então vem redes é igual a me fire fazer import da biblioteca aí o redes beleza vou criar o nosso client que é igual a redes igual a new redes é existe diversas formas que a gente pode utilizar pra se conectar com redes né essa essa biblioteca ela tem uma documentação bem legal então se vocês quiserem depois é só dar dar um google a url e vocês vão cair lá no bitrub deles que tem diversas formas que você pode utilizar no nosso a gente vai estar utilizando a gente vai passar toda a url do pra fazer a conexão então no caso nós iremos aqui iremos conectar beleza beleza e aí a gente só vem nesse caso a gente precisa exportar ele pra gente tá conseguindo tá a gente conseguir acessar o nosso o nosso banco a gente vai pegar e vai importar ele aqui a gente vem aqui no minutes beleza tá então o que a gente vai fazer a gente vai começar agora a fazer o nosso o nosso esquema eu tenho meio que a estrutura que que eles utilizam e aí a gente vai montando junto eu vou dar o require de novo no meu use a gente vai criar um conch grade esquema são as notas esquema com as notas dos alunos no meu uso a gente vai dar um esquema e vai passar a estrutura que eles utilizam então nessa collection os documentos eles possuem um atributo que é o student underline id que ele é um number um segundo parâmetro que o segundo atributo que ele tem é o scores que é um array e o terceiro é o class underline id e a gente vai pegar e vai exportar esse esquema pra gente conseguir utilizar nas outras camadas da nossa aplicação a gente entra no use.model grades e a gente vem e passa a nossa grades esquema beleza então a gente vai pegar e vai fazer uma consulta simples a gente vai deixar a gente vai basicamente criar duas rotas uma rota que a gente vai bater e vai trazer os registros só pra gente pegar alguns id's e conseguir utilizar e uma segunda rota que vai ser pra buscar um registro específico então aqui se eu já deixar vou vir aqui aqui no ponto alter e vai fazer express ponto alter e eu vou começar a criar as minhas rotas então como eu tinha comentado a gente vai ter uma rota que a gente vai fazer um get aqui na que pode ser na barra grades quando a gente está utilizando o express com get a gente vai passar primeiro o path o caminho ali da rota e aí a gente passa depois uma função que ela recebe e recebe ela recebe aqui a requisição e o nosso objeto de resposta beleza aqui também a gente vai importar já o nosso esquema pra a gente tá conseguindo fazer a consulta a gente vai ter um push read this schema embora require esquema 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 tá aqui na nossa rota vem aqui no nosso esquema beleza beleza e no final a gente vai dar um modo de export as nossas rotas então vamos deixar aqui no esquema no server nosso server a gente vai adicionar o meter ele tá utilizando o json express e a gente vai ter aqui também as nossas rotas vamos dar um require a route beleza a gente vai dar um server .use então aqui basicamente a gente criou as nossas rotas e a gente tá disponibilizando tá passando ela pro express press class underline ed is not defined ah tá faltou a gente adicionar o tipo dela então é do tipo number beleza então aqui na nossa rota o que a gente vai fazer a gente vai pegar vai receber um get no barra grades e a gente vai fazer uma consulta no nosso banco trazendo alguns registros né então aqui por exemplo a gente teria const deixa essa função como um assunto a gente teria aqui um const grades que seria basicamente eu vou lá no meu grades esquema vou dar um find quando eu utilizo o método find ele basicamente vai trazer todo mundo pra mim e aí como essa collection tem muito registro a gente vai limitar ela trazendo os 100 primeiros beleza quando a gente faz essa consulta que ela me retorna uma promise então vou dar um await pra esperar o resultado dela e aí aqui a gente vai dar um res .json pra gente enviar os dados pra pessoa que fez a requisição pra gente e a gente vai passar os grades beleza então a gente vai testar agora vou abrir aqui o post pra gente ver se tá funcionando tudo certinho se eu esperar ele subir e aí eu já troco a tela pra gente fazer a requisição então beleza aqui no post tá aqui no post a gente vai a primeira requisição que a gente vai fazer vai ser pra local host que tá rodando aqui localmente na porta 3000 que foi o que a gente tinha definido quando a gente colocou pro nosso server ficar escutando na endpoint grades então se a gente vê aqui no body ele trouxe aqui no data um array com vários scores né então aqui a gente consegue ver que todos os scores tem um id então agora com esse id a gente consegue buscar um 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 grade em específico desses alunos e aí nesse caso a gente vai fazer a primeira requisição pra gente ver o tempo de resposta e tal e depois a gente vai fazer uma segunda requisição utilizando o cache pra gente ver o quão rápido isso fica então agora a gente vai voltar aqui pro pro VS Code deixa eu trocar aqui minha tela beleza então agora aqui no nosso routes a gente vai criar um segundo endpoint que o que eu vou fazer basicamente a gente vai continuar batendo no 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 endpoint grades só que aí a gente vai passar um id que é pra gente conseguir buscar um um uma nota específica desse desse aluno então aqui o que a gente vai fazer é toda vez que a gente passa um parâmetro no na aqui na URL a gente consegue pegar ele através do rec o rec ele basicamente contém todos os dados que veio da requisição que o usuário tá fazendo então aqui no caso aqui no cont a gente vai pegar o id de rec entre parâmetros e aí o Mongoose ele disponibiliza um outro método que é o find one e aí a gente consegue vir e consegue passar eu quero eu quero que ele olhe no objeto underline id o id que eu tô passando pra ele e aí nesse caso não precisa aqui do meu limite porque ele só vai me trazer um registro se a gente pegar ele vai trazer aqui grades e a gente vai devolver ele aqui na no no pro nosso usuário a gente vai trocar pro post de novo beleza a gente vai vir aqui a gente vai criar outro end point vai ser local host a porta para 3000 grids e aí nesse caso a gente vai passar um id agora então como a gente recebeu vários eu vou pegar aqui o que é um a gente vai vir vai passar um id e vai mandar requisição então nesse caso ele pegou e trouxe o registro com a id específico que eu pedi beleza e aí agora a gente vai tentar melhorar esse tempo de resposta utilizando o cache então a gente vai pegar então antes a gente fazer uma consulta no banco de dados e tudo mais a gente vai verificar se esse dado já existe no cache porque se ele já existiu eu já consigo retornar esse dado para o usuário então aqui a gente precisa importar o nosso cache no caso de aqui a gente consegue dar um require sem compartilhar a tela só opa beleza então aqui no caso a gente vai pegar e vai importar o RAIDES para a gente conseguir utilizar ele e aqui o que a gente vai fazer antes da gente fazer uma consulta no banco de dados a gente vai ver se esse cara já existe então eu quero aqui um post que existe o que ele vai fazer ele vai no cache ele tem dois métodos que normalmente você vai mais utilizar um é um get para você conseguir pegar um dado que está no cache e o segundo é um set você vai basicamente passar uma chave como eu tinha comentado ele utiliza uma estrutura de chave e valor então quando você vai dar um set você vai passar a chave e o seu dado e quando você vai dar um get você vai passar a sua chave então aqui o que a gente vai fazer a gente vai passar uma chave que ela vai começar com o nome gringes e aí ela vai ter também o id que esse usuário me passou aqui por exemplo eu vou esperar ele trazer esse resultado do banco do banco e eu vou ver se tiver alguma coisa eu posso pegar ao invés de fazer uma consulta no banco de dados eu vou lá e retorno esse resultado que já está em cache que eu faço como eu vou colocar aqui o existe caso esse registro ele não exista se eu der um get aqui e ele não me trazer nada o que eu vou precisar fazer eu vou ter que ir lá no banco pegar esse registro aí nesse caso antes de enviar a resposta para o usuário eu preciso pegar no meu cache e guardar esse registro que eu já fiz uma consulta porque nesse caso na próxima vez que um outro usuário ou esse mesmo usuário fizer uma requisição para esse mesmo dado ele já vai estar em cache e eu vou conseguir responder para ele mais rápido então para o set ele segue essa mesma ideia eu passo eu passo uma key e passo um value para ele então aqui no caso eu vou passar uma key para o segredes e aí ele vai ter o apodd que ele me mandou na requisição e eu vou guardar esse objeto que eu peguei do banco beleza então aqui agora a gente vai trocar para o para o post para ver se ficou tudo certinho então aqui no post a gente vai fazer essa essa requisição então ele bateu a primeira vez ele acabou demorando mais ele foi para 330 isso porque eu não tinha esse registro no cache e aí quando eu adiciono ele no cache eu consigo diminuir o tempo como é que acabou retornando desse jeito preciso alterar uma coisinha lá no nosso código deixa eu botar aqui para o VS Code a gente vai vir aqui talvez pode de novo e a gente vai realizar a operação aqui nesse caso a gente precisa antes de retornar a gente precisa dar um parse nele né a gente vai dar um diesel .parse e vai retornar ele beleza agora a gente volta para o post eu vou pegar outro dado porque como ele já está em cache deixa eu pegar esse daqui a gente vai pegar vai bater então esse registro ele não estava em cache como ele não estava e a gente montou aquele fluxo caso ele não estivesse ele ia fazer a consulta no banco depois que ele terminasse ele ia aguardar no cache na próxima vez que a gente bater ele já vai estar no cache então a gente consegue ter essa resposta mais rápida e aqui a gente conseguiu já receber esse esse objeto o tempo ele acaba pode parecer que ele não diminui muito mas daí também a gente tem que levar em consideração que a gente tem toda a latência do tráfego desse dado beleza esse daqui era basicamente para a gente ver a aplicação do cache como que a gente poderia estar utilizando ele e para a gente não ficar só naquela imagem que eu tinha mostrado na apresentação e agora a gente vai ver o segundo módulo segunda parte basicamente que é para a gente ver como que a gente utilizaria o módulo de cluster do node então agora a gente vai voltar para o VS Code de novo beleza tá aqui no VS Code o que a gente vai fazer a gente vai adicionar o módulo de cluster do node.js e para a gente utilizar ele ele é bem simples né a única coisa que você precisa fazer é a gente vai precisar importar ele a gente vai ter como const cluster depois a gente precisa de de um outro parâmetro que assim para a gente criar essas réplicas da sua da sua aplicação normalmente a gente utiliza como parâmetro o número de de cores que sua máquina tem e aí dentro do do node a gente consegue utilizar isso utilizando o módulo os vou dar o nome de cpus a gente vai dar um inquire importando a biblioteca de os chamando a função de cpus e aí a gente consegue saber quantos cores a nossa máquina tem beleza para se a gente lembrar daquela imagem a gente pode ver que ela sempre tinha um main process né que é o nosso processo principal da nossa aplicação então com o cluster a gente consegue saber quem que é o processo principal a gente vai pegar aqui vai verificar se ele é o processo principal e caso ele seja o processo principal o que a gente vai fazer a gente vai fazer um for let igual a zero enquanto let igual a zero enquanto i for menor que a quantidade de cpus que a gente tem na nossa máquina beleza e aí o modo de cluster ele tem uma função que se chama fork o fork ele basicamente é o cara que vai estar criando os nossos processos filhos então ele vai a gente vai subir nossa aplicação e ele vai ver se esse cara for o processo pai ele vai pegar e vai criar os filhos baseado na quantidade de cores que nossa máquina tem beleza caso não seja o processo pai o que eu vou fazer eu vou pegar e vou escutar na porta 3000 e aí o que vai acontecer toda vez que chega uma requisição o modo master que é o processo o processo principal ele vai estar encaminhando para esses filhos e aí para a gente conseguir ver isso daqui a gente vai adicionar dois consoles para a gente conseguir ver que são workers diferentes então a gente vai basicamente colocar o worker process a variável que você que ela está relacionada ao processo né e esse pid que é o process id e também a gente vai colocar isso daqui para a gente conseguir ver alguns outros dados do cluster né então aqui se a gente ver a gente vai ver que eu tenho o worker que é que tem o process id 15.560 15.960 15.951 e os outros dois como essa minha máquina ela tem quatro cores ele criou quatro forks então nesse caso como como o load ele é single thread né ele só tem uma linha de execução a gente conseguiria aproveitar as outras threads da nossa máquina fazendo esses forks e aí a gente basicamente teria o processo principal fazendo esse essa distribuição né das requisições que estão vindo dos nossos usuários bom pessoal basicamente é isso daí se tiver alguma dúvida ou algo do tipo desculpa qualquer coisa também só fiquei um pouco nervoso não foi massa pra caramba foi massa pra caramba sabe que conseguimos desculpar bem você falou que a gente tava dando uma falhada mano tá cortando quando você fala eu não tô conseguindo ouvir direito peraí peraí deixa eu tentar desconectar e conectar o fone deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui então aqui depois tchau 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 Vamos esperar certinho? Não, mano, tá apertando mesmo. Ainda tá cortando? Ah, sim, eu também tô com o chat do YouTube aberto aqui do lado. Peraí, peraí, vamos falar o seguinte, eu vou trocar pelo microfone do Nude. Esse agora melhorou. Tá misturando direitinho agora? Tá? Tá misturando direitinho? Vem em mim. Não, não, não tá rodando, não tá dando mesmo. Eu não sei se a minha internet também, pode ser a minha. Peraí. Mas você não tá, você tá misturando cortado mesmo? Tá misturando direitinho. Tá misturando direitinho. voltou, melhorou, sei lá, tá ruim o pessoal na live tá falando que ele tá escutando a gente bem, tá ligado? beleza, tranquilo, então acho que o problema é comigo mesmo então pessoal, vamos fazer o seguinte vamos partir já para as perguntas eu vou colocá-las na tela eu tô falando com ele aqui via chat porque está aqui probleminhas técnicas chamou-se probleminhas técnicas eu vou passando as perguntas para a live as perguntas que eu vi no chat já que vocês estão me escutando e aí eu vou falando com ele via chat beleza, a primeira pergunta que eu vi aqui eu vou colocar na tela e já vai responder logo em seguida cadê aqui, deixa eu puxar aqui, ó vocês recomendam o Mongoose para aplicações com uso intensivo em banco de dados? então, tipo o Mongoose assim, quando você está trabalhando com banco relacional você utiliza o RM, né que é basicamente uma biblioteca que você vai estar utilizando para você não estar escrevendo as consultas diretamente e o Mongoose, ele é um ODM que seria o similar com com o RM, né mas em relação com se você estiver falando do Mongo, né acho que, assim você tem que levar muito em consideração o tipo da aplicação que você está desenvolvendo, né mas pelo menos na empresa que eu trabalho a gente tem uma aplicação que ela recebe muita carga a gente utiliza o Mongo porque ele é muito muito mais fácil para você escalar ele não sei se respondeu, mas basicamente isso Nossa, massa Valeu aí, ô Léo pela pergunta sempre da hora essa interação então perguntei pessoas perguntei é muito da hora é mais live assim é bem legal a próxima aqui, ó como fica testes unitários na forma como está sendo implementado fica fácil, tipo mocar como faz para mocar o Mongo nesses casos, sabe implementar testes unitários pergunta do Diego Miranda é então a forma que eu desenvolvi ela fica muito mais difícil para você escrever um teste, né porque está tudo muito acoplado nesse caso a gente teria que tentar separar a conexão do Mongo em um lugar, né e na verdade a gente precisa separar melhor as camadas mesmo mas daquele jeito que a gente está fazendo é muito difícil para a gente mocar porque está tudo muito acoplado então a gente precisaria reestruturar a aplicação para a gente conseguir escrever os testes melhor massa massa, massa valeu pela pergunta Diego Miranda a próxima é do Diego do Diego não, Diogo desculpa aí Diogo sem querer a próxima do Diogo também e é essa aqui não poderia ser não poderia ser um midware dele ao invés de chamar dentro da rota ele está se referindo ao Redis que é a pergunta sobre o Redis não poderia ser o midware dele ao invés de chamar a rota não poderia ser um midware em vez de chamar um midware poderia 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 colocar adicionar um midware que ele checaria no no Redis se aquele dado estava lá e já respondesse também mas assim foi mais por questões de didática nesse tipo de coisa acredito beleza estou vendo aqui se não tem mais uma oh cadê aqui mais uma pergunta essa é do Anderson eu não sei como é que se pronuncia o nome eu acho que é Wanderson os works respondem individualmente para cada requisição cara eu não tenho certeza mas eu acredito que sim porque que acontece quando você está fazendo um fork você está você está realmente criando é como se você estivesse criando uma nova instância da sua aplicação então essa sua aplicação ela vai ter lá o seu event loop sua file stack tudo que o Node utiliza para fazer o processamento assíncrona e de forma isolada mas acredito que sim o que eu posso fazer depois é dar uma pesquisa no início e mandar lá no grupo do Node.br mesmo no Telegram respondendo essa pergunta massa valeu Wanderson pela pergunta também a próxima aqui é do Paulo Henrique quando o registro for atualizado no Mongo e já existiu uma versão dele no Redis vai ficar trazendo o registro desatualizado nesse caso qual seria o ideal fazer? o que você pode fazer? você pode toda vez que você for atualizar o registro você atualizar no Redis e também tem outra coisa que você pode fazer no Redis para você não deixar um registro muito antigo que é colocar o que eles chamam de TTL que é o tempo que aquele registro vai ficar persistido no Redis você pode falar assim pega esse objeto sabe naquela hora que eu dei um set e coloquei o objeto eu poderia passar uma opção para manter esse objeto por 10 minutos depois disso você vai remover ele então a gente poderia basicamente ter essas duas opções legal a próxima pergunta que ela acho que ela acaba sendo a mesma coisa que é do Rafael que seria como ficaria isso um banco orientado a grafos acho que acabaria sendo a mesma coisa porque cash é cash eu nunca trabalhei com esse tipo de banco então eu não também não sei como estaria certo a próxima é do hjrdev que é e para uma aplicação de notícias tipo por exemplo um site de bandas nacionais seria melhor usar Postgres ou Mongo aí tem um complemento dessa pergunta que é aqui é porque vim do PHP e estou mais de dois anos usando o Node React e o React Native beleza sim o tipo do banco que você vai utilizar depende muito do que você precisa porque assim no Mongo ali o seu esquema ele é variável você pode você vai abatendo um esquema variável e no Postgre não você vai deixar lá como ele é relacional você vai deixar os seus atributos todos definidos de uma tabela e tudo mais no relacionamento e aí vai de você entender se você quer mais consistência ou se você não quer tanta consistência mas tudo depende da aplicação em si o William França perguntou aqui ele já tinha perguntado do treinamento de Node.br eu já tinha eu falei sobre ele no início da live vou até aproveitar para relembrar agora se você não conhece o treinamento é treinamento.nodebr.org ele é totalmente gratuito eu joguei o site no chat é só vocês procurarem que vai ter ou no próprio canal do YouTube da Node.br é só dar uma procurada e leva o JavaScript mais básico ou mais avançado e aqui a pergunta do William França tem justamente alguma coisa tem justamente a ver com isso tem um pouco de conhecimento de JavaScript e estou iniciando com Node.js qual seria o melhor caminho para aprendizagem que você recomenda? eu não sei se o Igor tinha comentado no início tem o curso da Node.br é muito bom mesmo o curso você vai acabar pegando uma base muito boa mas eu acho que se eu fosse você eu focaria agora no JavaScript porque vai ser o que você vai estar utilizando depois no Node e aí depois eu iria me aprofundando no Node para entender as bibliotecas nativas dele entender como que ele funciona e tudo mais mas assim uma das coisas que tem me ajudado muito a aprender eu não tenho muito tempo de experiência então uma das coisas que me ajuda muito a aprender é escrever sobre o que eu estou aprendendo e tentar fazer algum projeto pessoal tentar resolver algum problema que eu tenho e eu acho que assim você consegue fixar porque você vai sempre bater com diversos problemas que você vai ter quando você vai estar desenvolvendo e você vai ir correndo atrás das pessoas ou em fórum para conseguir resolver massa 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 pessoal eu acho que é isso foi muito foi muito boa a live eu que estou dando até parabenizar o TRI pela live foi muito boa o conteúdo foi muito bom a gente ficou muito bem não sei se eu acho que ele não está conseguindo me ouvir agora que ele está se comunicando via chat que nem eu falei com vocês mas se ele estiver bom o conteúdo foi top então eu só queria lembrar vocês do curso que tem evento.br.org está aí no chat do YouTube acompanhem o canal aqui do YouTube a gente está sempre postando lives a gente está voltando com mais frequência esse ano justamente para ter mais conteúdo online alcançar mais gente esse tipo de coisa se você não conseguir assistir se um amigo seu ou você não conseguir assistir a live completa essa live vai ficar no YouTube então você pode compartilhar se você pode assistir depois com calma voltar no vídeo quando você tiver alguma dificuldade assim por diante e é isso é basicamente dá um like só para a gente ver como é que está o feedback de vocês esse tipo de coisa beleza? eu vou pedir para o Tim aqui no chat privado mandar um tchau para vocês porque ele não está me ouvindo bom pessoal valeu aí por passar essa parte da noite aí comigo escutando isso aí que eu tinha para falar espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento para vocês e até as próximas muito obrigado aí pessoal valeu galera tchau 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 Obrigado.